Se isso acontecesse, essa teoria inteira ia morrer, porque ela tem uma inconsistência interna. Ela seria inconsistente porque a regra 2 dizia que se você fizer sete trocas de linhas, sete permutações de linha, o sinal iria inverter. E se você fizer oito trocas, ou qualquer número par de trocas, o sinal permaneceria o mesmo. Pessoal, a boa notícia é que esse problema não acontece. Vamos supor que você tenha uma matriz com três linhas, e vamos chamá-las de A, B e C. Se você fizer, por exemplo, uma permutação, por exemplo, trocar o B pelo C, você vai ficar com A, C e B. Então, tem uma permutação, o sinal que era mais vai para menos. Se fizer, por exemplo, outra permutação, trocar o A pelo B, também teria uma permutação e o sinal vai para menos. E aqui tem todas as permutações possíveis. Tem um fato aqui, que não é assim tão fácil de ver, que, por exemplo, você pode ter feito duas permutações aqui. E pode ser que se você fizer, talvez, quatro permutações ou seis, você chega na mesma permutação. Mas um fato que é possível de demonstrar, e eu não vou demonstrar aqui, é que sempre que você chega em uma outra forma, você pode chegar de várias formas, com várias sequências. Mas sempre, por exemplo, se você, no caso mais simples de permutação, você chegou em um número par de permutações, todas as outras combinações que você tem, você chega também sempre com um número par. E, por exemplo, se você fez com uma permutação, talvez dê para você chegar com vários outros números de permutação, com três, né? O que é possível mostrar é que sempre com um número ímpar, nunca com um número par. Então, sempre ou você chega de várias formas possíveis, ou sempre com um número ímpar de permutações, ou sempre com um número par de permutações. Não é uma prova difícil também, mas ia levar um tempo para mostrar isso aí. Mas o que eu queria dizer aqui é que aquele problema que eu mencionei, que seria o IN, não ocorre. Isso significa que a nossa teoria está boa, né? De fato, o determinante tem as propriedades de 1 a 3, e elas estão bem definidas, e elas definem bem o determinante, e que ele contém também as propriedades de 4 a 10, que nós discutimos agora há pouco. Ok, pessoal, antes de começar nossa discussão sobre a fórmula geral para o determinante, eu queria rever um assunto sobre um tema chamado de permutações. Deixa eu tentar explicar aqui. Vamos supor que você tenha duas pessoas, né? Eu vou chamar de pessoa 1 e pessoa 2. Vamos supor que essas pessoas estão em uma fila, né? Em uma fila. Por exemplo, aqui a pessoa 1 está no primeiro local da fila, e a pessoa 2 está no segundo local da fila. A permutação seria, basicamente, de quantas formas eu posso ordenar essas duas pessoas, né? Então, quando você tem duas pessoas, as duas formas em que você pode colocar ordens diferentes na fila, é chamada permutação de 2. E eu queria perguntar para vocês, qual seria o resultado, né? E aqui é bem simples, né? Você só tem duas pessoas. Ou vem o 1 primeiro e o 2 depois, ou vem o 2 primeiro e o 1 depois. Então, a permutação de 2 é igual a 2, né? Outra forma de ver isso aí é o seguinte, né? Se você tem duas pessoas, quantas pessoas poderiam vir primeiro? Vocês podem me dizer, né? Tem duas possibilidades. Pode vir primeiro o 2 ou o 1. Então, duas possibilidades, né? E se você escolheu o 1, sobra quantas para vir depois? Sobra 1. E se você tivesse escolhido o 1, né? Sobraria 1. Então, seria... Aqui temos duas possibilidades. Vezes 1, né? Então, o total de pessoas que eu tenho, o número total de possibilidades que eu tenho de ordenar, são 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, a permutação de 2 é igual a 2. Suponha agora que nós tenhamos, sei lá, três pessoas, ao invés de um 2, eles vão chamar de ABC. Ok? A, B e C. Então, eu pergunto para vocês, de quantas formas diferentes eu posso ordenar o ABC? Vamos lá? Então, olha só. Eu vou colocar aqui, né? Primeiro, você poderia colocar o A primeiro, né? Então, na primeira posição da fila, eu posso ter quantas possibilidades de colocar no primeiro local da fila? Eu posso colocar o A, ou o B, ou o C. Então, são três possibilidades. Ok? Depois, se eu colocar o A, por exemplo, no primeiro local, quantas possibilidades sobra para o segundo lugar? Se eu botar o A, no segundo local eu posso ter duas possibilidades. Se eu botar o B, no segundo eu posso ter duas possibilidades. E se eu colocar o C, eu posso ter duas possibilidades. Então, dependendo do que eu escolher aqui, na segunda posição, eu vou ter duas possibilidades. Tá? E no terceiro posto eu vou ter quantas que sobrou? Se eu tivesse escolhido o A e o B, vai sobrar apenas uma possibilidade. Tá? Então, o número total de possibilidades que eu vou ter vai ser três vezes dois vezes um, que é seis. Ok? E eu posso, se eu quiser, eu posso também enumerar as possibilidades. Vamos tentar ver como é que a gente poderia fazer isso. Vamos supor, na primeira possibilidade... Eu vou tentar desenhar aqui. Na primeira possibilidade, eu posso escolher o A, ou o B, ou o C. Né? Aí, na segunda, se eu tiver escolhido o A, vão sobrar quantas possibilidades para a segunda possibilidade. Se eu tiver escolhido o A, eu posso escolher como segunda possibilidade o B ou o C. Tá? E se eu tiver escolhido o B como primeira possibilidade, eu vou poder ter escolhido como segunda, né? O A ou o C. Né? E se eu tiver escolhido o C, eu vou poder escolher como segunda possibilidade o A ou o B. Ok? Então, cada uma dessas é uma possibilidade. Aqui é a escolha AB, aqui é a ordem AC, BA, BC, CA, CB. Ok? Vamos continuar aqui. Se eu tiver aqui nesse caso, escolhido o A, depois o B. Qual é a outra possibilidade? Seria o C. Se eu tiver escolhido aqui AC, a outra é a possibilidade B. Né? Aqui, se eu tiver escolhido BA, a próxima seria C. Se eu tiver escolhido BC, a próxima seria A. Né? Depois, CA, a próxima seria B. E se eu tiver escolhido na ordem CB, a próxima seria A. Então, quais são as possibilidades totais que eu tenho aqui, né? Seria, olha só, ABC, ACB, ABAC, depois BCA, depois CAB, e depois CBA. O número de quantidades possíveis é essa que a gente tinha calculado antes, né? É 6. Ok? Então, a permutação dos 3 é dada por 6. Então, pessoal, sempre que você tem, digamos, por exemplo, N elementos, ou 3 elementos, o número de permutações possível é dado por 3 vezes 2 vezes 1. Inclusive, tem um nome para isso. É o fatorial de 3. 3 vezes 2 vezes 1. Por exemplo, o fatorial de 2 seria quanto? 2 vezes 1. O fatorial de 4 seria o quê, pessoal? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O fatorial de 3, de 5, seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 1. o fatorial de 4 e 1.